Você sabe por que eles falam, até a voz fica rouca Eles falam porque tem boca Eles falam porque tem boca Quem tem boca falou que quer Não se espante, cada cabeça falante Tem sua tromba de elefante Quem tem boca fala o que quer E o que acredita O pobre fala marmita O padre fala mistrida Você sabe por que eles falam, até a voz fica rouca Eles falam porque tem boca Eles falam porque tem boca Quem tem boca falou que quer Não se espante, cada cabeça falante Tem sua tromba de elefante Quem tem boca fala o que quer E o que acredita O pobre fala marmita O padre fala mistrida Quem tem boca fala o que quer Não se espante, cada cabeça falante Tem sua tromba de elefante E o que quer E o que quer Tchau, tchau.